A ministra Maria Tereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, negou nesta sexta-feira a vescorpos do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele queria anular a transferência dele para um presídio federal em outro estado. Preso desde novembro do ano passado, Sérgio Cabral teve sua transferência para um presídio federal, determinada esta semana pelo juiz Marcelo Bretas, na Operação Calicute. Ao solicitar a transferência para outra penitenciária fora do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal alegou que Sérgio Cabral recebia informações dentro do presídio, sendo necessária a transferência para outro estado. O ex-governador pediu no STJ a anulação da transferência. Segundo a ministra Maria Tereza de Assis Moura, o caso não pode ser analisado pelo STJ porque o mérito de outro a vescorpos com o mesmo pedido não foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da segunda região, que apenas negou eliminar. Com isso, o STJ não pode julgar o habeas corpus porque seria indevida a supressão de instância, que é vedada por súmula do Supremo Tribunal Federal.